Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. O declínio da seleção peruana de vôlei, último no pré-olímpico e sul-americano 2023, o resumo de um ano triste para ser esquecido. Depois de perder para a Argentina em Tóquio, os blanque e roja encerraram uma temporada em que chegaram ao fundo do poço como nunca antes na sua história. Nunca antes você esteve tão perto do pôr do sol e das sombras. Ou melhor, nunca estivemos no crepúsculo e na escuridão, antes. Com a recente participação no pré-olímpico de vôlei em Tóquio, no Japão, a seleção peruana acabou confirmando uma crise profunda da qual será extremamente difícil sair. Sem querer ser fatalista, o declínio do vôleibol peruano não pode ser negado. Os dias de glória já ficaram para trás e será muito difícil recuperar a ciência triunfante que outrora teve a blanque e a roja. Em 2023, a equipa liderada por Francisco Hervar chegou ao fundo do poço mais do que uma vez. Embora já houvesse sinais claros de que a situação se tinha complicado, poucos imaginavam que isso se tornaria insustentável. As críticas tornaram-se diárias e a maioria apontava o treinador espanhol como culpado. Ele pode ser dispensado. Talvez a Federação Peruana de Vôleibol, FPV, não tenha tantos recursos e esteja sofrendo uma crise além da económica que impede qualquer pessoa de trabalhar com conforto. Mas Hervar teve mais de uma oportunidade de fazer as pazes e não conseguiu. O oposto. Ele levou o time de mal a pior. Desde que assumiu o comando da seleção nacional, em setembro de 2018, o técnico espanhol não tem conseguido impulsionar o bicolor como esperava, não correspondeu às expectativas, nem altas nem baixas, e não alcançou sucessos desportivos que possam sustentar a sua permanecer na seleção. Banco Nacional. As únicas luzes no caminho foram o pódio no Sul-Americano de 2019, terceiro, e a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2022. Depois disso, nada mais foi conquistado. Aos poucos, o time foi decaindo até chegar à agonia de hoje. O breve resumo de um ano triste e esquecível do vôleibol para o ano, que em outros tempos parecia vigoroso e vitorioso. O ano de 2023 foi desafiador para a seleção para o ano de futebol. Começou com a notícia positiva da sua inclusão no pré-olímpico de Paris 2024, mas os resultados em amistosos e competições como a Copa Pan-Americana e o campeonato sul-americano foram decepcionantes. Houve polêmicas extrasportivas, inclusive uma disputa com a jogadora Angela Leiva. A equipe fechou o ano em último lugar no pré-olímpico e sua posição no ranking mundial caiu significativamente. Em resumo, 2023 foi um ano difícil e desafiador para a seleção peruana, que enfrenta a necessidade de um renascimento no futuro. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.